Cada dia estamos ao seu lado Em todas as ilhas Em todos os seus caminhos Em cada momento Na sua vida e na vida dos seus Financiamos o empreendedorismo A agricultura O turismo Os transportes Somos parceiros Estamos presentes Em cada um dos seus passos E financiamos A construção do nosso país Do norte Ao sul Do mar Às montanhas Desde 1928 Demerecemos a confiança Dos que a vertemos Por isso Queremos dizer Obrigado Cabo Verde 90 anos Caixa O banco que combina comigo Deu Do que a fria de 200ml Do que o fria de 200ml Do que a fria de 200ml E nos faça Tchau, tchau. Tchau, tchau.